Olá pessoal tudo bem com vocês? Compartilhar com vocês aqui um vídeo pessoal sobre um projeto que eu pretendia fazer e agora eu consegui um era comprar esse carro que é um Tempra 8 válvulas anos 96 um carro bem conservado ele tá apenas com 147 mil quilômetros rodados então é um carro perfeito pela idade dele tá ótimo e só que um item que eu sempre tive interesse que era bancos elétricos então esse aqui é original ele não é banco elétrico é banco bancos manuais estão bons né o estado deles lá mas porém são manual então eu consegui um par de banco elétrico é que era banco de couro era de um Tempra turbo eles eram banco de couro então estava bem estragado mas o funcionamento da 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 engrenagem da 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 parte elétrica os motores ali o funcionamento geral é da da parte elétrica do banco tá tá perfeito o que que eu fiz eu mandei fazer uma reforma lá eu vou mostrar para vocês então eu mandei fazer não é fizeram de couro né original aí eu mandei tirar aquele couro que já tava rasgado e fazer no tecido original aqui do Tempra aqui ó a Fiat tá então vou mostrar para vocês ali depois eu vou instalar ele aqui então eu vou ter que fazer um chicote né fazer um chicote ali para trazer a a ligação dos bancos aqui e então aí né é um trabalho que vou fazer depois mas agora que eu quero compartilhar com vocês é é os bancos ali que eu fiz o trabalho que foi feito na tapeçaria e o funcionamento dele lá aí depois vai ser feito a adaptação colocada aqui e aí mostra o funcionamento aqui que vai isso provavelmente vai ser feito em outro vídeo então eu vou mostrar para vocês ali os bancos aqui pessoal o banco então ele aqui foi reformado ó tecido original tudo reformado o curso de cabeça é a parte aqui de trás aqui o esses bancos aqui ele tem um tem essa parte aqui né foi colocado naquele ali ali não tem mas esses aqui é o original ele tem essa esse aqui esse compartimento aqui ó que guarda alguma coisa aqui no caso então são os dois bancos né passageiro e motorista do passageiro tá lá e aqui eu liguei aqui na bateria do carro direto para fazer o teste aqui para mostrar para vocês como ele funciona então aqui mostraram aqui ó ali ó tem quem não conhece tem tem dois motor aqui ó um aqui e outra ali e tem um segundo motor que aciona ali a a parte ali ali das costa né então aqui funciona como aqui a gente tem um painel de controle aqui dos bancos são três botões aqui ó para frente e para trás o assento aqui ele levanta o assento aí abaixo e aqui a parte das costas ele aciona então são três botões são três botões são três botões aqui vou mostrar para vocês aqui a função como é vou começar por aqui ó aqui se eu aperto para frente o banco bem suave ele tem um um bom espaço para ir para trás e para frente aí se eu quero aumentar aqui o altura do assento ou abaixar ou abaixar apertando aqui ele vai subir e aí do outro lado desceu aí a parte da das costas aqui né da encosta do banco deixa eu ver se eu pego um ângulo melhor aqui até bem macio silencioso não faz barulho muito pouco aqui você pode deitar o banco isso pessoal essa função é nos dois bancos tá tanto do motorista como do passageiro certo então os controles aqui fica do lado esquerdo do motorista né para controlar com a mão esquerda e o do passageiro com a mão direita sobe e desce aqui o trilho dele aqui vai para frente e para trás é macio não tem não dá tranca nem nada e a parte né das costas que eu já mostrei lá que o motor fica ali mais interno ali não dá para ver ali e além do mais né naquela época né não tinha nunca vi um carro daquela época com isso aqui e ainda tem essa encosta de banco aqui é de braço aliás encosta de braço fica no meio dos dois bancos então ficou bom o trabalho da peceiro os bancos ficou legal então eu vou instalar ele lá no tempura e vou fazer a pintura aqui vou mostrar para vocês acabadinho ali essas partes práticas aqui ó que estão todas foscas né aí eu vou fazer um serviço aqui e depois eu mostro para vocês como ficou e depois quando eu instalar ele no carro lá vou mostrar o trabalho que eu vou fazer lá para instalar ele lá e o chicote né vou pegar um positivo aqui da bateria eu vou levar até lá colocar um pó chave né colocar relé colocar fusível tudo certinho para não ter perigo de aquecimento dos fios acontecer de dar um curto circuito alguma coisa aí pegar fogo ali então isso é uma coisa um procedimento tem que ser feito né sempre que fizer uma parte elétrica de gerador de consumo precisa ter os componentes que da segurança ali que é fusível e relé então esse é o carro não tem para branco bem conservado vou mostrar para vocês a lateral dele aqui então pessoal aqui está o banco eu já instalei o banco do motorista lá e esse aqui é o banco do passageiro vamos ver que está fora ainda aí a engrenagem aqui o sistema de funcionamento do banco aqui vamos ver se esse botão aqui vai então aqui ele está baixando e eu estou com um problema só nesse botão aqui da que sobe e abaixa o assento ele está um pouco assim de vez em quando ele falha mas aqui é a parte que vai para frente e para trás e aqui é a costa que está funcionando vou mostrar para vocês ali a parte que eu estou fazendo elétrica ali como que está ficando ali então aqui pessoal eu comecei por aqui ó peguei um pó chave aqui tem um fio bem grosso aqui ó de praticamente 6mm e eu coloquei um de 2,5mm que é um pó chave aqui que você vê que ele ele não acende agora eu vou ligar a chave do carro né então aí então eu peguei o pó chave aqui e aqui eu tenho dois relé um para cada banco né eu tenho um fusível aqui e eu tenho outro segundo fusível aqui esse aqui é no pó chave além do pó chave tem esse fusível aqui né que vem no fio do pó chave é esse aqui aí eu tenho aqui fio positivo que vem direto da bateria aqui é o pó chave aqui é a saída que vai para o motor dos bancos e o fio azul lá é o fio terra tá então aqui o outro lado já está pronto aqui eu tenho ó eu tinha que fazer uma emenda ali porque o fio não deu para chegar então ficou azul aqui no caso positivo e o verde negativo então já está já está colocado esse aqui já está no local aí aí depois eu vou terminar de montar eles todos aí eu mostro para vocês o funcionamento certinho deles aqui então pessoal terminei de instalar o banco né já está funcionando como eu tinha falado antes eu fiz um chicote separado né a única parte que a única coisa que eu usei aqui da instalação original do carro foi o pó chave então puxei tudo da bateria né positivo e negativo e aí o pó chave né e coloquei relé coloquei fusível né tudo para ter segurança na instalação então eu fiz a instalação certinha e os bancos está funcionando então agora eu vou mostrar para vocês aqui o funcionamento deles como eu ponhei o pó chave pessoal então tem que ligar a chave certo então no geral como que os bancos ficou pessoal ficou legal o serviço do tapeceiro ficou bom e aqui está o painel de controle dos bancos o motorista e o passageiro também do outro lado então aqui eu posso tocar o banco para frente e para trás ele vai bem para frente ele vai bem para frente quem é bem a perna curta ele vai bem para frente ou ele vai bem para trás certo aí eu quero um exemplo eu quero descer aqui o assento então ele desce desce bem desce bem e sobe aí eu preciso mexer na lombar aqui das costas né o encosto das costas ele vai bem para frente ele vai bem para frente ele deita tudo como vira uma cama mesmo então esse é o motorista banco do motorista banco do motorista agora eu vou mostrar para vocês aqui o banco do passageiro mesmo a coisa tá funcionando perfeita eu consegui esses banco então ele só esse botão aqui que tinha um defeitinho de mau contato mas eu consertei ele também ó sobe e aqui a parte fica tocado aqui para frente das costas vai subir aqui beleza tá para quem gosta pessoal o tempo é um carro antigo né mas na época dele ele era muito avançado no tempo e ainda hoje é carros com banco elétrico né só os top de linha mesmo aí porque os popular não tem banco elétrico não e no caso o tempo aqui é tanto o passageiro quanto o motorista então é excelente esse carro aqui é um carro 96 mais um como ficou então ficou legal pessoal o trabalho aqui agora ele é um tempo é com banco elétrico porém o modelo dele que é o IE ele não é banco elétrico então nesse caso aqui eu coloquei e dá para adaptar só consegui aí um um par de banco elétrico e colocar valeu então agradeço vocês aí por estarem vendo o vídeo aí e assim que possível a gente volta a postar mais vídeo aí valeu tchau 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 tchau